Boa tarde gente! Boa tarde, vamos esperar o pessoal começar a entrar. Eu sou Luciana Marques, editora aqui do Portal Art Blitz, sócia também, e a gente vai começar a conversar daqui a pouco com a Priscila, Priscila Pugliese, da Pontuação Produções, que são referência no audiovisual, na temática LGBT, e enfim, é um assunto muito bacana nesse mês, né, do Orgulha LGBTQIA+, e acho que a Pris já entrou, né? Deixa eu ver aqui, peraí, já viu a Priscila? Peraí, não tá aqui a Priscila, vamos chamar a Priscila. Guardando. Chamando. Ué, acho que vou chamar de novo. Chegou o chamado aí pra você, Pris? Ah, conectando agora. Opa! Opa! E aí, querida? Tudo? Tudo? Quanto tempo? Verdade! Saudade de a gente fazer uma entrevista. Também, a gente já fez algumas matérias, né? Muita coisa bacana, né? Sim, mas saudade dessa coisa presencial, de a gente gravando num cafezinho. Lembra, você lembra, pô, nem fala. Mas é um prazer falar com vocês, ainda mais nesse mês aí, né, que a gente não pôde ter a parada, né, e vocês são referência nesse lance do audiovisual, né, que eu tava contando pro pessoal. Eu acho muito legal, lindo o trabalho que vocês fazem, é um sucesso, né? Só pro pessoal saber, tem a melhor amiga da noiva que já atingiu quase 30 milhões de views, né, no YouTube. Olha, eu sou muito mal com números, mas eu sei que a primeira temporada, cada episódio, ele tá acima de 2 milhões, e a segunda, todos têm 1 milhão. Então, assim, não tenho noção do total, mas, assim, é um número muito grande, que realmente não cai a ficha. Muito, não, um trabalho muito legal. E pra explicar pro pessoal, vamos falar um pouquinho, você é uma das sócias da pontuação Produções, né? Conta pra gente como que surgiu essa produtora e a ideia, de repente, de ir pra esse lado, quando a gente fala de representatividade, né, que a gente quase pouco vê em novelas abertas, enfim, e vocês pegaram um filão que quase não tem, muita gente necessitava disso, né? Conta um pouquinho como é que foi o início da produtora e vocês foram pra esse foco do LGBT, enfim, da temática. É muito natural, que eu vou conversar com vocês depois, né? A forma que vocês debatem isso nas histórias. Eu queria, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar conversando com vocês, assim, obrigado por esse espaço, que eu acho que é necessário mesmo a gente falar sobre isso. Então, é uma história bem longa. Eu nunca quis ser atriz, até que um dia uma amiga minha falou vamos fazer aula, vamos fazer aula, comecei a fazer e me apaixonei. Me apaixonei, assim, pelo palco e por criança. E a partir dali eu descobri que eu queria ser atriz. E quando eu me formei, o curso que eu fiz, os professores, eles colocam muito na nossa cabeça que a gente não tem que esperar um convite de algo. Que hoje a gente tem a facilidade que é a internet e que a gente tem que produzir. A gente não pode ficar esperando. Lógico, você faz um teste, se você gosta, vai lá e faz, mas que você precisa produzir. Que o jovem, na época, que agora eu já tô velha... Ah, muito! Ele tem que produzir, ele tem que meter a cara e fazer. E eu fiquei com muito isso na cabeça quando eu terminei. De, e agora? O que eu faço? Eu vou esperar? Eu vou fazer um teste? E aí, junto com uma amiga minha, Tamires, né? Na época, a gente fez uma websérie. E aí, essa websérie foi uma websérie de suspenso. Uma loucura, sabe? Atores que tinham acabado de se formar e que queriam mostrar o seu trabalho pra família. Até então, a nossa ideia era... Olha, mãe, eu me formei, essa é a minha profissão e é isso. Porque a família é difícil, né? Quando você decide ser ator e você não tem ninguém artístico na sua família, é difícil eles entenderam isso como uma profissão, como algo sério. E aí, a nossa ideia nisso era essa. E aí, a gente fez uma websérie na época e a websérie batia mais ou menos mil pessoas. Que eram mais ou menos nossos amigos, a nossa família e era isso. Já bastante. Sim, a gente ficava super feliz. E aí, quando eu vi que era isso e que eu gostava de fazer isso, eu falei, eu não quero parar, eu não quero fazer uma websérie. Eu quero fazer um canal, eu quero fazer várias séries. E aí, foi que eu chamei o Rô pra estar comigo e criar um canal. E aí, depois a Nath entra, depois do nosso primeiro projeto. No segundo projeto, a Nath entra e vira uma das nossas sócias. Agora, por que a questão... Assim, criamos o canal na necessidade de trabalhar. A gente não tinha pensado em tema, a gente nunca pensou em nada. Então, eu queria mesmo trabalhar. Eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu criei pra levantar uma bandeira. Não, não foi. A gente realmente, como atores, queríamos trabalhar. E aí, uma amiga minha me indicou o que era fanfic. Eu comecei a querer entender o que era fanfic. Foi aí que eu... É, eu queria que você explicasse o que é fanfic também. Porque até hoje eu não entendo muito. Então, fanfic são histórias de fãs. No nosso caso, é a banda Fifth Harmony. Eles pegam a Camila e a Lauren e usam algumas características delas. Ou não, mas a maioria usa. E criam uma história, uma fantasia do que eles querem em cima dessas personagens. Ah, tá. Então, assim, no nosso caso, você vai sempre ver a Lauren como a menina fechada. É, a bambambam. E a Camila como a engraçadinha. Porque são características das duas. Então, eles pegam essas características ali dentro de uma temática que eles querem. Suspense, policial ou dramalhão. E eles criam essa história. E aí, me apresentaram fanfic. E me apresentaram de Fifth Harmony, uma fanfic que na época, na época não, até hoje tem, lésbica. E eu falei, cara, que interessante. Mas, assim, o tema pra mim, a questão, eu não tinha essa maldade de era um casal lésbico. Eu realmente nunca parei pra pensar em casal lésbico, gay e hétero. Eu vi o tema e eu achei legal a história. E a história. É. Eu falei, cara, que história interessante. Até porque é uma coisa que eu luto em relação a isso. Que eu acho que a gente não tem que... A minha vontade é que o tema não seja LGBT. Sim. Que o tema seja drama, suspense. Que seja isso, como é nos outros filmes. Você não vê, tipo assim, um filme onde o casal é hétero. O tema não é hétero. O tema é hétero. Você quer contar uma história de amor. Independente, seja com dois homens, com duas mulheres. Exatamente isso. E quando eu fiz a primeira, quando a gente fez a primeira, eu falei, cara, que eu comecei a ver as pessoas falando com duas mulheres, poxa, eu nunca vi, que não sei o quê. Foi aí que eu comecei a parar pra pensar. Como eles precisam dessa representatividade? Como a gente precisa disso? Porque até então eu tava falando de uma história bonita de amor. O meu tema principal era a menina que sofria de anorexia e a outra que mexia com drogas. E que a gente queria, de alguma forma, mostrar isso pro público. Eu não tinha pensado no casal. Eu não queria usar esse tema, assim, como algo forte. Eu queria falar de amor. E aí, a partir dali, eu vi, cara, como é necessário falar sobre isso. Como as pessoas precisam disso. Mas disso em outro lugar. Nesse lugar de amor. Nesse lugar de esperança, de carinho. E foi aí que a Nath entra, junto comigo e com o Rô. E que a gente decide fazer a melhor amiga da noiva. Que é, assim, amor puro. Não tem nada. É mais a vida mesmo. Eu é o mesmo. A gente quis mostrar que... Aí, sim, a gente quis mostrar que um casal lésbico, ele pode viver normal. É como um casal ou como qualquer outro. Então, eu acho que é isso. A gente nunca teve essa maldade de estamos fazendo uma série LGBT, uma série gay, uma série lésbica. A gente sempre quis falar de amor. E dentro desse amor, a gente escolhe temas que são necessários ser falados. Anorexia, violência contra a mulher dentro de casa, como foi em The Stripper, como estava começando a ser em The Stripper. Então, assim, a gente sempre pega um tema que é forte, que precisa ser falado e joga dentro do cotidiano dessas personagens. Mas eu sei que hoje, é para as pessoas não me entenderem errado. Eu sei que a gente precisa falar, a gente precisa levantar essa bandeira. Mas é que o meu sonho é futuramente fazer uma entrevista. E qual o tema da sua websérie? LGBT? Não, o tema da minha websérie é suspense. É isso. É trazer essa normalidade. Eu acho que foi isso. O canal, ele nunca foi pensado em ser um canal gay, lésbico, seja lá o rótulo que for. Mas aconteceu de ser. E aconteceu da gente nunca ter pego uma história que é... Se de repente aparecer uma história, a gente não tem problema. A gente vai fazer. Só que a gente quer sempre levar esse lugar de amor. Esse lugar de troca. E que caiu bem com o tema, né? Vamos botar assim com esse gosto. Mas isso que eu queria te falar. Por exemplo, você aginge muito jovens, né? E a gente vê que a juventude, a adolescência, é um período que as pessoas estão passando por conflitos. Estão se conhecendo. E até a questão da sexualidade, né? Quantos jovens enfrentam isso, né? De, meu Deus, assumir, não assumir. De os pais aceitar. E vocês colocaram isso de forma natural. Eu acho que vocês ajudaram muito. Estão ajudando e ajudam muita gente, né? Como que é o feedback? Eu já ouvi você me contar nas outras vezes. Estas histórias, assim, bem bacanas. Que você viu gente sair da depressão. Tem gente que pensa em se matar. Porque a gente vê famílias que não aceitam. E como que é essa repercussão? Esse orgulho, de repente, de ouvir que vocês transformaram vidas? Enfim. Então, a gente volta sempre pro lugar da websérie, né? Essas pessoas, elas estão acostumadas a ver que o gay, ele apanha dentro de casa. Ele é colocado pra fora. Eles nunca acham a esperança. Todo, assim, em TV aberta. Hoje em dia, graças a Deus, em séries, a gente tem bastante séries ótimas. Sérias, sim. Não só pontuação. Graças a Deus, a gente tem várias outras. Mas em TV aberta, quando eles abordam esse tema, é sempre apanhando. Ou é, desculpa a palavra, mas é uma putaria, leva pra esse lugar que é safadeza. Eu falo gay, mas eu quero dizer, ó, no geral, lésbica, bis, todos. É esse lugar de putaria, é esse lugar assim. E a gente sempre tentou trazer esse amor, esse lugar normal, esse lugar que é legal, esse lugar de esperança. Então, as mensagens que a gente recebe é muito assim, eu precisava disso. Eu precisava de algo bom, não algo ruim. Porque o ruim eu já conheço. Eu preciso de esperança. Caiu tudo aqui. Eu preciso de esperança. O ruim, eu já sei, eu já vivo dentro de casa. Alguns já vivem dentro de casa. Eu preciso de um ponto onde me leve a ter esperança de que é normal. Eu sou normal, como qualquer outro ser humano. Sim, sim. E, em contrapartido, a gente também já recebeu questão de paz vindo falar comigo. Eu tive duas situações... Eu vi você falando sobre isso, achei interessantíssimo. Sim, eu tive duas situações que mexeram muito comigo. Até conta pra gente. Eu tenho grupos no WhatsApp e no Telegram que, às vezes, eu tô, às vezes, eu não tô. Mas sempre tem uma equipe minha cuidando. Então, a gente nunca permitiu besteiras, coisas ruins. A gente tá ali pra fazer uma família. Porque, às vezes, acontece. E aí, uma vez, uma mãe mandou uma mensagem pra minha assessoria falando que ela não entendia a filha dela, que não sei o quê. E que ela resolveu pegar o celular da filha dela e olhar os grupos. Até que ela viu o meu. E quando ela viu o meu, ela falou que viu uma família. Que viu pessoas tentando se ajudar. E que, a partir dali, ela começou a ver que a filha ser lésbica... Não quer dizer que a filha dela é uma puta. Que ela sai pegando todo mundo. Desculpa o palavreado, mas foi exatamente esse termo. Que ela falou. E que ela começou a entender que a filha dela gostava de uma outra pessoa. Que não era do mesmo sexo. Que não era do sexo oposto. E que, ok. E que, a partir daí, ela começou a conversar com a filha dela. Então, é esse lugar de naturalidade que a gente quer mostrar pros pais também. Porque os pais estão acostumados a ver na TV que é safadeza. Que é porrada. Que é sofrimento. E que não é. Dá pra ser feliz também. A gente consegue ser feliz. E um outro... Foi que eu tinha uma fã em São Paulo. E isso foi bem no comecinho da minha carreira. E foi algo que mexeu muito comigo. E que, quando eu cheguei em São Paulo, ela estava em frente ao hotel esperando. E eu não sei como ela descobriu o hotel. Mas esses pais, eles são assim, incríveis. Eu fico chocada. Não, os pais de você são que... É muito legal isso. E aí, ela me abraçou e começou a chorar. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, quando ela se acalmou, eu conversei com ela e com o pai dela. E que a mãe dela tinha falecido. Então, ela estava numa depressão. Porque o pai não entendia a situação dela. E foi a partir das nossas séries que os dois começaram a se entender. E que eles tinham melhorado o relacionamento dos dois. Porque ele começou a ver de uma outra forma o que a filha é. Sabe? Então, assim, foi alguns relatos que marcaram, assim, a minha vida. E só pra fechar... Senão, eu fico contando várias histórias. Ah, mas é lindo. Mas acho que é legal. As pessoas precisam dizer desses exemplos. Eu acho muito bacana isso. Eu tive um relato dentro da minha casa que foi, assim, o auge pra mim dentro da minha casa. Eu não sou uma pessoa que nunca sofri preconceito, graças a Deus. Nunca apanhei, nunca passei por nada. Só que a minha família é uma família muito antiga. Que tem essa cabeça... Conservadora. É, conservadora. Exatamente. E quando eu comecei os meus trabalhos, a minha mãe não entendia o que eu estava fazendo. Ela falava assim, você quer fazer? Você vai fazer. Mas eu não vou assistir. E é uma história que eu sempre conto. Acho que a galera já deve ter sabido. Mas eu acho que é legal. Eu gosto de contar. E aí, uma vez, eu recebi uma carta de uma fã. E eu tinha que viajar. Então, eu não consegui ler. Eu deixei a carta em cima da minha mesinha e fui viajar. Porque eu gosto de ter tempo, de ir com calma. E aí, durante essa viagem, minha mãe me ligou. Falando assim, ó. Desculpa, abriu sua carta. Mas li. E agora eu entendo o que você está fazendo. E não para. Continua fazendo o que você está fazendo. E aquilo foi muito legal. Porque a partir dali, minha mãe abriu a cabeça e começou a acompanhar os meus trabalhos. Que legal. Qual é o nome da tua mãe? Patrícia. Ah, Patrícia. Que bacana, né? Ela está vendo o quanto você está fazendo bem para tanta gente. Porque essa coisa da representatividade, parece que a gente está sempre batendo nessa coisa. Mas é muito importante. Por isso que a gente vê esses fãs aí que, quando a gente coloca qualquer coisa de vocês, eles estão sempre juntos. São fãs muito fiéis, né? Isso é incrível, né? E eles precisam disso. É o que eu digo. O dia que estiver na TV aberta, ver uma novela com um casal normal, assim, sem ser uma... É o que você falou, né? O que você quer que seja um sonho, é uma coisa bem naturalizada, né? Porque na TV aberta não se vê, né, Priscila? Não, não se vê. E tipo assim, ah, eles vão dar um beijo. Aí tem que ser o final da novela para mostrar aquele beijo. E vira um marketing, não vira um algo natural. A gente não vê mesmo casais, assim, em TV aberta. Só em série. É. Não, um trabalho muito bacana. E vem cá, tá cheio, tem mais novidade. Eu sei que vocês lançaram o The Stripper agora, no final, né? Que foi a última entrevista que a gente fez. Como que está a repercussão desse trabalho? Já estão, nessa quarentena, já estão bolando novas coisas. Fala um pouquinho para a gente. Então, a gente finalizou The Stripper no final do ano passado. Finalizou, entre aspas, né? Finalizou a primeira temporada. Mas como nós somos independentes, a gente... Muita coisa a gente faz na parceria. A gente não tem direito de todas as locações de The Stripper. Então, a gente está nessa luta de ter as locações para fazer a segunda temporada de The Stripper. Não só locações, mas tudo como um todo. Os atores, a produção. Para a gente fazer uma segunda temporada. Mas como nós somos jovens que não querem parar, a gente já tem um novo projeto. Porque enquanto a gente não consegue tudo para gravar a segunda temporada de The Stripper, a gente está fazendo um novo projeto. Que é uma Fulfik Camera também. Não adianta. A gente não consegue sair desse lugar. É muito gostoso trabalhar com essa galera. Com esse público, com esse lugar. E é um pouquinho diferente de tudo que a gente fez até hoje. A gente vem muito do drama. E agora a gente vai para um outro lugar. Só que é um segredo. A gente ainda não contou, assim, o que é para a galera. Mas é diferente. É diferente de tudo que a gente fez. A gente começou agora a fazer... A gente fez o roteiro agora. E a gente está nessa pré-produção. Tentando levantar verba, vendo equipe, essas coisas. Pois é. Uma coisa que eu acho legal você falar também é que a maioria desses projetos vocês conseguiram naquele esquema de financiamento coletivo, né? A galera do ano... Fala um pouco para a gente. Porque tem isso no público também, né? Queria tanto ver que ajuda vocês a financiar, né? Sim, quando a gente começou era muito assim. A gente... Desculpa, é porque o Vita, que é um diretor maravilhoso, ele está assistindo a live. Queria mandar um beijo para ele. Ah, eu sei. Ele parece roteiro. Eu acho que até já entrevistei o Vita. Ele é maravilhoso. Desculpa, mas voltando. Os nossos primeiros projetos, a gente tirava muito do nosso bolso para fazer. Tipo, a gente deixava de almoçar para fazer a comida da cena. Era basicamente isso. A gente queria muito fazer. Então, era isso. Como eu e o Rô, a gente mora muito longe da Nath, a gente gravava na casa da Nath, eu passava o cartãozinho do Vlete Único, o Rô ia, aí eu pegava o próximo ônibus. Era assim. Mas era o começo. A gente tinha que me tocar e fazer de alguma forma. E vale tudo, né? Vambora, né? Aí, a melhor amiga da noiva, a gente fez uma vaquinha. E aí, a gente conseguiu arrecadar uma verba, assim, boa, mas ainda pequena, mas que dava para pagar a passagem de todo mundo e todo mundo tinha comida. Ninguém recebia nada, mas a gente tinha comida. E como a melhor amiga da noiva era tranquilo, a gente gravava nas casas mesmo. A casa de um ator, a casa de um diretor. E era assim. Quando a Nath resolveu fazer The Strip, eu falei, cara, como que a gente vai fazer isso? Porque The Strip não é assim. The Strip a gente precisa de uma boate. Não é qualquer amigo que tem uma boate. Era mais complicado. Ah, foi para mim. Era mais complicado. E aí, a gente começou a conversar com os fãs. De fazer sorteio, de fazer live, de fazer vaquinha. E a gente foi aos poucos, junto com os fãs, arrecadando a verba de The Strip. A gente também começou a entender que o que a gente estava fazendo era trabalho. A gente se formou, a gente pagou faculdade, a gente pagou custo, que a gente tinha que entender que aquilo era um trabalho, que aquilo tem que dar fruto. A gente tem que conseguir a verba. Não dá para a gente ficar investindo e investindo e não ter, assim, um retorno. Então, a gente começou a pensar em como fazer isso. Aí, para essa série de agora, o que a gente fez? A gente pegou os episódios e, antes de ser lançado no YouTube, a gente sempre lança gratuitamente. Sempre que a gente faz uma vaquinha, alguma coisa, ele vai sair gratuitamente. Só que a gente pegou, como se fosse uma espécie de locadora, Netflix. A gente lançou antes em uma plataforma. Quem queria ver tudo de uma vez antes, comprava esses episódios. Quem não queria, esperava que ia sair no YouTube. Então, assim, o que foi muito legal, porque, assim, a gente conta com a ansiedade que a pessoa tem, mas que mesmo sabendo que ia sair no YouTube, esses fãs, eles queriam ajudar a gente. Era muito mais ajudar vocês do que assistiam antes. Então, assim, foi muito, muito legal. E eles são super de boas, porque eles não compartilham senha, tipo assim, eles não vazam, nunca vazou nada no nosso. São pessoas que realmente queriam ajudar a gente. Então, eu sou muito grata a todos os fãs. O meu maior sonho é um dia conseguir patrocínio e falar, vocês não precisam mais estar fazendo. Só que é muito engraçado que sempre que eu falo isso, eles falam, não, mas a gente quer, a gente gosta, a gente quer ajudar. Então, assim, eu tenho um carinho enorme, uma gratidão, assim, por cada um deles. Até que não consegue ajudar com dinheiro, mas que está divulgando, que às vezes pede entrevista em algum lugar ou que vai atrás de Twitter e que quer que a gente seja verificado ou que está ali visualizando, fazendo maratona, que já assistiu mais de 500 vezes os nossos produtos. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco por cada um, porque se hoje, eu sempre falo isso, que se hoje a gente está aqui, se hoje a gente consegue fazer uma série como The Stripper, porque, assim, não vou ser hipócrita. Para fazer The Stripper, você precisa de verbo, você precisa desse glamour, é graças a ele, sabe? Não é graças a ninguém, sabe? É graças a eles mesmo. E The Stripper, vocês tiveram a diretora Nádia, que é uma super diretora, professora de teatro também, vocês já tiveram um que a mais, com produção, participação de atores, né? Foi totalmente um outro lugar. A gente estava, pela primeira vez, a gente tinha uma equipe completa no set. A melhor amiga da noiva, a gente tinha câmera e áudio, que eram duas pessoas que realmente estudaram para isso. Agora, The Stripper, a gente tinha diretor, a gente tinha continuista, a gente tinha atores da antiga que toparam entrar nessa com a gente, que é uma troca excelente. A gente tinha a Nádia, que é uma grande diretora. A gente tinha a galera do equipamento todo, desde luz, câmera, microfone, tinha tudo, tudo, tudo. Era uma galera profissional, que estudou para isso. Não era a gente, ele segurando a câmera e o outro na cena. Porque a pontuação era assim no começo. Enquanto a Nádia voltava em cena, eu segurava a câmera e a gente ia trocando assim. Então, a melhor amiga da noiva, a gente começou a ter amigos ajudando e em The Stripper, a gente teve profissionais mesmo que sabiam o que estavam fazendo. Então, foi um outro... Que legal, né? Estava fazendo cinema, né? Pô, e a coisa só vai, meu filho, agora. Imagina. É muito legal, porque é bacana que a primeira vez que eu fiz, o pessoal ainda não conhecia depois. Quando eu falava, a gente fez outras matérias, quer dizer, a coisa foi crescendo, não crescente. E a graça é o trabalho de vocês, né? Acho que vocês se jogaram nisso. Acho que... Olha o que vocês têm de fãs aí. Pior que é tanta gente falando, né, Priscila, que não dá nem pra ver, né? Tem que agradecer todo mundo aí dizendo tchan. É uma coisa muito louca, né? É uma relação muito bacana. E eu vejo que vocês fazem, conversam com eles, né? Vocês têm essa troca. Isso é legal, né? É uma família. A gente criou uma família, sabe? São pessoas que realmente acreditam na gente. São pessoas que... A gente precisa dele, eles precisam de nós. Então, é uma troca. Eu sinto como se fosse uma família, sabe? Pessoas que acreditam no nosso trabalho, no que a gente é. É muito legal. E que se você pudesse dar um... Porque daqui a pouco a gente vai chamar o Roda. Eu disse que a Nath a gente vai tentar fazer da próxima vez também. Eu queria te pedir se você pudesse dar um conselho pra galera, porque eles te ouvem muito. De repente, aquelas pessoas que têm isso ainda reprimido, né? De não poder, sei lá, falar com a família sobre orientação sexual, ou querer viver isso. E ser feliz, né? Ser livre. Conselho que você daria pra esse jovem, pra ter calma, tempo ao tempo. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro dizer que o que eu vou falar não é uma razão, não é algo que seja certo. É algo que, assim, eu acho que poderia ajudar você. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, a primeira coisa você tem que se entender. Você tem que ver o que realmente você quer, o que você realmente sente pra você estar pronto para falar com alguém. Você tem que saber o que você sente, o que é o que você sente. E a segunda coisa, eu acho que a primeira pessoa que você vai se abrir tem que ser alguém que esteja mais perto de você, que você tenha um carinho, que tenha um colo. E em questão de pai, mãe, avô, tio, família, é entender como eu entendi a minha mãe quando eu falei pra ela que eu estava trabalhando com um produto LGBT. Eles vivem de um... Tem duas chances, né? De eles super aceitarem, vem cá, meu amor, e deles não aceitar. Eles vivem numa época... Tiveram uma criação que é totalmente diferente da nossa. A cabeça da minha mãe é uma, a cabeça do meu irmão é outra. E a gente tem que aprender a respeitar os pais. Aprender que é um choque pra eles, é uma novidade. A gente tem a cabeça que é super normal e pra eles não é. E tudo bem. A gente tem que respeitar. Se a gente quer respeito, a gente tem que respeitar. Então, a gente não pode impor nada. Eu acho que é um diálogo. Se você falou, se você criou coragem, falou pro seu pai, pra sua mãe, não deu certo, calma, respeita o tempo deles. E vai tentando mostrar pra eles, em vez de querer brigar, em vez de querer enfiar na garganta, vai mostrando pra eles que você vai ser feliz dessa forma. Eu não vou estar aqui nunca pra levantar uma bandeira e falar assim, vai, vai brigar, vai lá. Não. Eu sou muito a favor do diálogo. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas independente da opinião delas. A gente tem que saber ouvir e tentar dialogar. e se um dia você estiver precisando de qualquer coisa que você não está encontrando dentro da sua casa, que você não está encontrando em volta da sua casa, tem umas meninas que trabalham comigo. Me manda uma direct que eu vou mandar pra elas e elas vão conversar com vocês, elas vão tentar te ajudar. Elas não são psicólogas, elas não são profissionais. Se for algo muito sério, eu acho que você tem que buscar um profissional que vai te ajudar, que vai te orientar, mas que são pessoas que são famílias, que são amigos, que vão te ouvir, que vão te abraçar. E sempre que eu puder também eu mando um recadinho, eu mando um áudio, um vídeo. Eu não consigo conversar diretamente com as pessoas porque realmente eu trabalho o dia inteiro, o dia inteiro mesmo. Então o dia que eu tenho de folga eu estou com a minha família, mas as meninas sempre me passam tudo. Então assim, tenha calma, respire, converse, diálogo, assim, é a melhor coisa. E se a pessoa que você tanto ama não aceitou, se ela te ama, uma hora ela vai entender o que você está passando. Mas dá um tempo a ela, dá uma respirada, vai procurando consolo em outro lugar que uma hora você vai encontrar com aquela pessoa. A gente tem que dar um tempo também para a pessoa assimilar o que está acontecendo, que para ela também é um choque. Mas eu acho que quando você se sentir confiante, você precisa falar. Você não pode ficar guardando isso porque você não vai ser feliz. Eu digo isso novamente por mim. Quando eu fazia as séries que minha mãe não queria assistir, era muito triste que eu voltava de casa querendo conversar e eu não tinha com quem. Às vezes eu conversava com meu irmão, mas meu irmão na época tinha 11, 12 anos, então meu irmão não entendia. Meu irmão falava Ah, tá. Mas e aí? E aí quando minha mãe começou a aceitar o meu trabalho, começou a entender o que era, eu chegava assim nas gravações e minha mãe, como é que foi? E aí? O que teve de novidade? Quem está trabalhando com vocês? Então era muito legal, é muito legal ter essa troca, você poder conversar. Então eu acho que sempre procurar um diálogo. E se arriscar? A nossa vida é risco. Se a gente não se arriscar, a gente não vai viver. Mas respeitar e dialogar eu acho que é o mais importante. Ah, que legal. Que bacana. Porque daí você deu esse tempo para a sua mãe e hoje ela é fã do seu trabalho, né? Isso é legal e acho que foi um depoimento super importante. Uma situação que eu quase não conto, mas assim, eu acho que os fãs que vê tudo meu devem saber, foi que na pré-estreia de The Stripper minha mãe não pôde ir porque minha mãe estava trabalhando. E aí, assim que eu assisti o filme que eu saí, eu abri o meu WhatsApp porque onde eu estava não tinha sinal e demorou. Quando eu abri o meu WhatsApp era minha mãe divulgando a série nos grupos da família. Eu falei, caramba, que legal, sabe? Ela mandar nos grupos da família. E The Stripper é uma série muito quente, né? É. Tudo que eu fiz. E mesmo assim, não foi um bloqueio para ela. Então assim, eu chorei a beça. Eu fiquei muito feliz. Então é muito legal você conseguir achar esse diálogo. Eu demorei quase um ano e meio para minha mãe entender. Ela foi entender quando começou a melhor amiga da noiva. Então assim, é normal ter esse tempo. Fiquem tranquilos. Eu como ser humano nunca vou mentir. Nunca vou fazer uma fantasia da minha família, não. Uma família como qualquer outra. Tradicional, brasileiro, e blá, blá, blá. E que a gente está quebrando esses tabus juntos. Ah, que legal. Queridona, vou chamar agora o Rô. Eu sei que você tem também outro compromisso. Está sempre trabalhando. Parece que a gente trabalha mais, né? Nessa quarentena. Todo mundo. Minha mãe fala isso, cara. Eu te vejo mais quando você não está em quarentena do que quando você está em quarentena. Não, brincadeira. Mas que legal. Está todo mundo bem aí? Família está todo mundo bem? Todo mundo em casa. Ah, que bom. E trabalhando em casa, graças a Deus. Então a gente está bem. A gente... Ah, que bom. A gente é privilegiado, sabe? Eu não vou mentir. A gente consegue ter a nossa casa, a gente tem a nossa comida. Então, assim... Graças a Deus a gente está podendo ficar em casa. É, o Rio de Janeiro está complicadinho, né? O Brasil. Mas se Deus quiser, isso vai passar logo. E que bom. Daí a gente vai se ver logo, vai fazer aquela gravação todo mundo perto. Vai ser ótimo. Muito sucesso para vocês. Ah, obrigada. Cisária, a gente está aqui sempre. Queria te agradecer. Te pedir desculpa, porque eu ia ser depois do Rô, né? A Ju falou comigo. Ah, que isso. Mas é que hoje é aniversário de alguns fãs e a gente vai fazer uma festinha online para eles. Então estava assim na correria e eu não esperava. E tem uma campanha também que a gente está fazendo e aí eu estou ajudando ela aqui. Então, assim, desculpa ter essa troca assim em cima da hora. E galera, muito obrigado. Continue aqui para assistir o Rô porque vai ser bem legal. Muito obrigada pelo espaço. No que vocês precisarem, contem com a gente de verdade, tá? Tá bom. Ó, depois avisa que a gente vai deixar a salva lá no WIC TV, tá? A live. Tá, vou postar lá nos stories. Quando tiver salva, eu não posto. Beijão. Fica bem que eu vou chamar a Rô. Beijo. Beijo. Tchau. Gente, vamos ver se o Rô está aqui já. Vou falar com o Rodrigo Tardelli, que é sócio da Pri. Ah, está aqui, Rô. Chamando o Rodrigo. Tô aqui. Querido, quanto tempo. Tudo bem? Muito tempo, né? Muito, né? Eu tô bem. Foi aquele cafezinho, né? Que a gente fez também lá. Foi naquele cafezinho. E depois a gente fez uma matéria, mas foi online, né? Foi por vídeo. Foi. Que vocês fizeram, o trio fez uma matéria muito legal. Sim, a gente fez os três juntos. Isso, muito bacana. E aí, menina, como é que você tá? Como é que tá passando por essa quarentena? Nada muito fácil, né? Mas como é que tá aí? Tá tudo bem? Família, bem? Então, Lua, a gente tá bem na medida do possível, né? A gente tá tentando se cuidar o máximo possível, cuidar de quem tá próximo da gente. E, assim, infelizmente não é todo mundo que tá fazendo dessa forma, né? Então, a gente tem que se cuidar por nós, por quem tá com a gente e por todo mundo também. Então, né? Eu acho que, assim, é o que eu penso. É porque a gente chegou num estágio que as pessoas ainda estão fazendo o que querem. E não é assim. Então, eu acho que, eu acho, sinceramente, que se elas não aprenderem agora, eu não sei quando que elas vão aprender. Porque praia... Eu fiquei chocado com a praia lotada. Tá sadão? Eu vi um vídeo da praia do Joá. Eu acho que é do Joá. Que tava lotada de pessoas. E você só podia entrar no mar. A areia tava assim. O mar mesmo, não vi quase ninguém. A areia tava lotada. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo com essas pessoas? Elas não tão vendo. Elas não tão se enxergando. Elas não tão enxergando onde elas estão. O espaço que elas estão ocupando. Tudo que tá acontecendo. Não, e a questão de pensar no outro, né? Não é só olhar pro próprio umbigo. A gente tem que fazer isso pra pensar no outro. Pra não passar pro outro, né? Pra não passar pro avô do outro, né? É uma coisa que parece que as pessoas não entendem, né? Pois é. Ainda mais, né? A gente vive com nossos pais, com nossos avós, com nossos tios. Então, a gente tem que pensar neles também. A gente tem que pensar só na gente. Tem nossos amigos. Tem milhares de pessoas que estão... Ainda mais as pessoas que têm que trabalhar, que não tem como ficar em casa. Não tem como trabalhar em casa. Então, a gente tem que se preocupar, sim. Eu acho que esse é o momento maior, assim, pra gente falar de empatia. De preocupação com o próximo. E que o que pode vir daqui, ele vai impactar na nossa vida também. Então, acho que falta ainda ligar isso nas pessoas. Eu não sei quando que isso vai acontecer. Eu espero que seja o mais breve possível. Porque a gente tem que se unir. É uma causa de todo mundo, entendeu? Acho que a gente tá todo mundo no mesmo barco. Eu não tô melhor que você, você não tá melhor que eu. Então, as pessoas têm que entender isso, de alguma forma. E não quando alguém do lado dela, algum parente morrer, algum parente pegar, algum parente ficar mal. Entendeu? Porque as pessoas parecem que só se tocam nessas horas. Não, é que nem a gente tava falando, né? Por exemplo, todo esse movimento, parece que teve mais manifestações hoje lá fora, nos Estados Unidos, na antirracista. Quer dizer, uma coisa que teve que ter um basta, teve que ter uma coisa tão forte pras pessoas fazerem agora dizer chega, né? Daí que a gente vai chegar também na questão do orgulho, do mesmo orgulho LGBTQIA+, que parece que tem ainda que sempre bater naquela tecla pelo respeito, né, Rô? Eu queria, antes da gente começar a falar sobre o produtor e tal, queria que você me dissesse, ainda falta muito? Ainda há muita repressão, muito preconceito? Falta muito, assim, pras pessoas terem essa empatia? Apesar do forte movimento que a gente vê nas redes sociais, muita gente ali lutando, levantando bandeira, da gente fazer o nosso produto, disso tá ficando... Eu tava assistindo aqui, vocês estavam conversando sobre as novelas e séries, que nas séries já tá mais normal. Mas nas novelas não tá tão normal assim. Mas na nossa vida, tem hora que eu penso e falo, nossa, o movimento tá tão bonito, as coisas estão crescendo tanto. Eu acho que agora é a hora, né? Mas aí vai alguém, tipo, dá um balde de água fria, aí a gente fica, caramba, não tá, não tá. A gente tem um choque, sabe? Quando a gente tenta ficar naquela esperança, alguém traz a gente de volta, assim, falando, não, não tá normal, não tá bom ainda. Então a gente tem muito o que lutar, tem um caminho longo ainda pra se percorrer. E eu acho que ainda falta muito pra gente chegar lá. As coisas ainda estão muito difíceis, mas a comunidade é muito forte. Eu acho que também, uma coisa que falta às vezes também, é no próprio nicho as pessoas estarem unidas. Porque às vezes tem rivalidade, as pessoas estão contra os pensamentos delas mesmas ali. Então isso faz as coisas, às vezes... Políticos que pensam contra eles, eles apoiam. É um tipo de coisa que não entra na minha cabeça. Sabe? Então assim, e não é um, não é dois, são vários. Muitos? São vários. Eu conheço. Então assim, eu fico pensando, gente, se a gente quer melhorar, se a gente quer se unir, se a gente quer que isso fique cada vez mais forte e melhor, a gente não pode estar contra quem tá ali com a gente lutando. Exatamente. E é muito que eu vejo isso. Eu sou melhor que você, eu penso melhor que você. Não, não, não é isso. Não, não é... Fica um querendo comer o outro o tempo inteiro dentro daquilo ali. Então assim, tem que começar daí. É mais difícil, né? É mais difícil ainda. Tem que ter pressão lá fora e dentro do próprio nicho, que é complicado. Sim. Isso é muito forte, Lu. É muito grande, porque eu acompanho. A gente trabalha com esse público e não só com ele. Eu acompanho tudo que eu posso acompanhar. E não é só no meio LGBT, é em vários meios. As pessoas estão sempre querendo se engolir. E não faz. Isso só cai, entendeu? Então assim, apesar do movimento fortíssimo, de muita gente na causa, de isso ser grande, de isso estar cada vez maior, ainda não chegamos no ponto, sabe? Porque ainda tem muito isso, ainda tem essa concorrência. As pessoas querem ser melhores que as outras. Não é assim. Nós somos todos iguais, só lutando pela mesma coisa. A gente quer unir as nossas vozes. A gente não quer ter a voz maior. Eu acho que é isso que falta. E daí a gente vê, pelo trabalho de vocês, como isso, de empatia, de respeito, como isso falta, como as pessoas precisam ver. Que nem a Pris estava falando, que vocês colocam nas webséries, a pontuação, vocês botam as histórias de forma natural, naturalizada, que vocês usam, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco pra gente sobre isso. Eu lembro, aliás, de uma matéria que saiu com vocês até, uma matéria minha, que foi até do cafezinho que a gente gravou, que saiu no site de vocês. Que o título, eu lembro muito bem desse título, porque é exatamente isso. Ficou um título muito bom, fiquei muito satisfeito, ficou bem forte, e explica muito bem. São histórias de pessoas. São histórias de amor. São histórias normais, como a gente vê. Uma história minha, uma história sua. Então, a gente sempre, desde o começo, tentou normalizar isso. Deixar isso bem clean, sabe? Não é uma série LGBT. Não é uma série gay. Não é uma série lésbica. É uma série de amor. É uma série de pessoas. É uma série de, você vai entrar, chegar na rua, vai ver um casal no ponto do ônibus. É uma história, aí no outro, vai ter um outro tipo de casal. Todos são iguais. Não tem, ah, é um casal LGBT, é um casal. Sabe, as pessoas dão muito ênfase nessas coisas. E a gente tenta fazer o contrário. O efeito contrário. A gente tenta normalizar, pra qualquer tipo de pessoa chegar e olhar, nossa, que história bonita. Nossa, que casal bonito. Olha o que eles estão falando um pro outro. Olha o que eles estão querendo passar. a gente se preocupa mais com a mensagem, entendeu? Daquela história, pra aquelas pessoas, pra qualquer tipo de pessoa se identificar. Só que a gente dá um protagonismo à comunidade LGBTQ+. Por quê? Porque a gente não vê um protagonismo nos produtos que a gente assiste. Por exemplo, nas novelas é mais complicado. Nas séries, tem. só que tem muita série. Eu assisti uma série esses dias que se chama La Casa de las Flores. É uma série mexicana do Netflix. E a gente vê ali tudo que já... A série é boa, mas assim, a gente vê ali na questão do casal LGBT, como dizem assim, a gente vê uma coisa muito clichê, muito estereotipada, uma coisa que a gente já tá acostumado a ver, sabe? Em qualquer lugar. eu acho que o problema é estereotipar demais, deixar clichêzão, aquela coisa meio assim, sabe? Tipo assim, muito... Você fica, cara, existe, sabe? Às vezes fica uma coisa meio real, entendeu? Sim, sim. Mas nas séries, a gente ainda... Agora falam de outras séries. Nas outras séries, a gente ainda vê isso acontecer de uma forma natural, a gente tá vendo cada vez mais séries abordar isso, ter esse casal, ter ali... Só que não era dado ainda um protagonismo, e a gente... São poucos que dão protagonistas. Então a pontuação trouxe esse protagonismo. Ou então, quando é o protagonismo, é uma série que é só disso, todo mundo é. Sabe? Ah, tem isso também, é. Entendeu? Ou uma coisa que tu vê, que é que nem a Pri usou a coisa da safadeza, né? Porque tem gente que pensa porque tinha isso muito antiguamente. Aí tu quer... Aí, por exemplo, você quer mostrar isso pra sua família, você quer que eles abram mais a mente, né? E você senta ali, eles já se chocam, já se assustam. Então não pode ser assim. Não pode ser um tapa. Entendeu? Tem que ser a dose que a pessoa vai entendendo aquilo ali, e a pessoa vai falando, nossa, realmente. Sabe? A pessoa começa a se... Começa a refletir, começa a se auto-questionar sobre o que ela pensava e sobre o que ela tá assistindo. Vocês não mostram nada mais numa relação de amor, um casal na cama, do que um casal heterossexual mostra numa novela, né? Vocês mostram? Sim, sim. É igual aquilo, tipo, você vê o casal ali se beijando, aí fala, nossa, que absurdo, que não sei o quê. Aí você vê um casal heterossexual fazendo pior, talvez, e você fala, ah, não, eles estão namorando, fala sério, deixa eles, deixa eles viver, eles se divertirem, estão fazendo nada demais, entendeu? Aí tem essa coisa. Então, a pontuação traz essa normalização, conta histórias de amor de pessoas que tem outras pessoas também, tem o casal hétero, tem o casal não sei o quê. Então, assim, é tudo misturado. Então, assim, é o normal, o normal é assim. Não é uma série que todo mundo é, uma série que ninguém é, uma série que não tem negro, uma série que só, entendeu? Não existe isso. A gente tem que trazer culturas, a gente tem que trazer todo tipo de pessoas, a gente tá falando de sociedade, a gente tá falando de pessoas. Então, todo tipo de pessoas tem que estar participando. Todo mundo que tá assistindo tem que se identificar em alguma coisa. Então, é isso. É contar histórias, independente do que que é. Então, é isso. É amor. A gente quer contar histórias de amor, a gente quer fazer bem pras pessoas. A gente quer fazer elas olharem e aquilo. Nossa, eu passei por isso já. Sabe? Nossa, parece meu relacionamento agora. Sabe? É isso que a gente quer. Entendeu? E eu já perguntei isso pra Pri, queria perguntar pra você. O que jamais te tocou, assim, de algum fã que chegou pra você e disse, ah, eu sei lá, comecei a ver o trabalho de vocês e me tocou, me transformou, mudou minha vida. Você tem alguns casos também que você pudesse contar pra gente? Lu, tenho. Uma vez, eu cheguei em São Paulo, aí algumas fãs me receberam. Aí a gente começou a conversar, foi no aeroporto de Guarulhos, foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, de avião. e eu não sabia onde eu estava. Aí elas foram me buscar, ficaram me esperando. Aí a gente começou a conversar, a gente sentou num café e começou a conversar. Aí uma dessas fãs me deu um telefone e falou, fala com essa pessoa aqui, por favor. Aí eu falei, mas o que que é? Ela, por favor, fala com essa pessoa. Aí eu falei. A menina estava no hospital, ela tinha acabado de tentar suicídio. E ela começou a chorar, 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 chorar. E eu falei, calma, fica calma, fica calma, fica calma, conversa comigo, eu tô aqui pra conversar com você. Vamos conversar, por favor. Aí eu perguntei o nome dela, a gente começou a falar da vida dela. E aí ela ficou mais tranquila. Aí ela começou a me contar que ela estava no hospital, que ela tinha acabado de cometer suicídio e que o que estava fazendo ela continuar a viver era assistir as nossas séries. Então assim, eu tô aqui porque eu quero continuar, porque eu quero assistir o próximo episódio, porque eu quero assistir o próximo projeto. Então é isso que tá me fazendo continuar. É isso que me fez desistir e que eu não vou fazer mais isso. Eu falei, caramba. Assim, eu tava ali feliz conversando com elas. Elas me dão telefone do nada, assim. E aí eu falo com a pessoa, a pessoa chorando, aí ela para de chorar depois de um tempo, de muito tempo, e ela me fala isso. Eu falei, a gente fica meio sem, sabe, sem chão, entendeu? mas vem muitas histórias assim, ah, eu consegui conversar com meus pais, eu consegui conversar, me abrir, eu consegui virar outra pessoa, eu consegui me enxergar naquilo ali, e eu tive aquela, uma atitude parecida com aquele personagem. E aí a gente fala, nossa, olha só, o que que, tipo, a gente criou, a gente começou querendo criar o portfólio da gente, sabe? Ter a nossa oportunidade, não depender de outra coisa, e ser visto, né, de alguma forma. e essa era a nossa ideia inicial. Aí isso, de repente, virou isso, sabe? Ah, vocês estão me salvando, vocês estão me fazendo querer continuar, vocês estão me fazendo ter coragem. Então, eu falei, caramba, eu converso com as meninas, eu falo, gente, olha só, a gente começou com essa ideia, e olha onde isso chegou. Então, assim, a gente tem muitas histórias, as pessoas me mandam muita mensagem, a gente tenta conversar, responder o máximo que pode, ajudar o máximo que pode. Então, porque é isso, né, é o efeito do que a gente está fazendo. Claro, é o que uma das meninas escreveu aqui, é uma responsabilidade, que eu não sei nem se vocês sabiam o que você tinha, né, quando virou essa chavezinha, né, de exemplo, é de referência, são pessoas que nunca tinham essa referência, e hoje vem isso em vocês, né, que são jovens, e até vocês, de repente, pra vocês, não sei quando que virou essa chavezinha, e disse, meu Deus, né, olha a minha responsabilidade. Olha, demorou um pouco, porque, por exemplo, esse fato específico que eu contei pra você, foi em 2018. Então, a gente tinha um ano e pouquinho só, ou um ano só, que a gente deu o nosso pontapé, né, então, assim, era muito novo ainda, era muito assim, gente, o que que está acontecendo, sabe, o que que a gente está fazendo, sabe, a gente começou a se perguntar, o que que estava acontecendo ali com a gente, aí eu desliguei, eu dei pra ela o telefone, falei, cara, o que que é isso, o que aconteceu, eu não estava sabendo de nada disso, se você me desse, de repente, assim, aí ela errou, pois é, essa menina já conversa com a gente já tem um tempo, ela estava nos grupos, então, assim, eu falei, você está aqui com a gente, eu vou aproveitar a oportunidade de você falar com ela, então, assim, isso foi um exemplo, depois disso, né, 2018 pra agora, as coisas, as séries vão aumentando, os projetos vão aumentando, as pessoas vão chegando cada vez mais, e coisas assim vão ficando cada vez mais, ficam cada vez mais presentes do que a gente está fazendo, então, agora a gente já sabe lidar de uma forma melhor, né, sim, entendi, a gente já está com uma cabeça mais preparada, para lidar com isso. E até pra falar sobre, né, Rô, que eu acho que é legal, que até eu pedi pra Priscila dar um conselho, ela falou de forma muito sensata, né, como, que eu falei, ah, como que você falaria, eu acho que vocês já estão hoje mais, muito mais preparados, porque é o que eu disse, até sobre racismo, sobre, né, tudo a gente vai aprendendo, né, é porque é a voz de fala, né, eu, por exemplo, não tenho como falar direitos muito sobre isso, eu tenho sempre que ouvir, aprender, né, e eu acho interessante você colocar isso, né, porque vocês foram aprendendo também, a gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre progredindo, a gente tá sempre aprendendo mais, tá no constante aprendizado, a gente nunca sabe de tudo, a gente nunca sabe, a gente nunca é o bam, 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 o poderosão, que, ah, qualquer assunto eu vou falar, qualquer situação eu vou saber lidar, não, as coisas vão chegando, a gente vai sabendo lidar com aquilo, e vai aprendendo, e vai pesquisando, e vai lendo, e vai entendendo, igual esse movimento que teve agora, de, então, foi até uma coisa que eu queria poder aproveitar aqui, que eu até falei em outras lives também já, que era muito assim, até acho que em qualquer causa, né, ah, tem um movimento aqui, a pessoa posta a foto, bota a hashtag, não sei o que, não fala mais nada, não fala, não dá cara pra falar, entendi, a pessoa, não coloca um texto, sobre o que ela tá entendendo daquilo, então, acho que falta muito isso também, não é só, ah, olha que bonitinho, eu tô participando, não, não, eu acho que vai botar a hashtag, mas vai ver tantas lives que tá passando sobre o assunto, vai tentar se interessar, né, porque acho que ninguém, porque eu acho que é por isso, mas vai procurar aprender, né, acho que é por isso que elas não conseguem falar sobre, porque elas tão só colocando a foto ali, o hashtag, aqui ó, participei, tá gente? É, entrou na modinha, e isso é na causa LGBT, no racismo, é né, é que, ah, eu sou antirracista, mas e cadê as ações, né, tem tanta gente que fala que eu sou isso, mas na hora de ações é que a gente fala, né, é, não é só falar, é praticar aquilo ali, né, é passar isso pras outras pessoas, não é só deixar que, ah, eu não sou não, tá gente, ó, eu não sou não, é, isso vai melhorar o que? Não vai melhorar nada. É, vem cá, fala pra gente também, a Pri tava contando, vocês não podem dar muitos detalhes ainda, que vai ter um novo projeto, né, que já tá pra sair, mas por exemplo, onde hoje as pessoas podem ver todo, todo o material que você já tem? Explica de jeitinho, sobre isso eu não conversei com a Pri. Então. E fala quais que tem, de repente, só pra situar as pessoas que, que não sabem. Sim, é, o nosso canal é o Pontação Produções, é um canal de teledramaturgia, de dramaturgia, não teledramaturgia, e a gente funciona desde 2016, no canal, no YouTube, e a gente, nosso primeiro projeto foi um curta-metragem, chamado Entre Duas Linhas, e a gente veio com mais, a gente começou com o nicho de webséries, que veio A Melhor da Vida Noiva, até você me esquecer, e a última, que foi The Stripper. Então, é um canal voltado à dramaturgia, é um canal voltado a produções independentes, seja curta-metragem, seja websérie, seja longas, a gente nunca se envolveu com longa ainda, mas, quem sabe um dia a gente consiga ter essa oportunidade também, de trabalhar dessa forma, e, então, é um canal que hoje, pelas nossas pesquisas, alguém pode, pode querer vir me, me, me confirmar o contrário também, é porque, entre o que a gente já pesquisou, e procurou, é o maior canal de webséries que tem no YouTube, então, a gente está hoje com, mais de 60 milhões de excessos. Meu Deus, é muito curta. Então, a gente fala muito, a gente quer falar, é como eu falei, a gente quer, falar sobre tudo, a gente quer, cada vez, trazer novas temáticas também, novos gêneros, a gente vai vir com um gênero novo agora, da nova série, que a gente não trabalhou ainda. Então, é um gênero novo? É um gênero novo. Então, a gente quer estar sempre, se desafiando, e trazendo coisas melhores, para o público, porque eles estão acompanhando, desde o comecinho, desde 2016, então, a gente quer sempre estar trazendo coisas novas, para eles nunca ficarem cansados daqui, eles estão sempre se surpreendendo. Então, é isso, a gente realmente trabalha totalmente com doações, com crowdfunding, infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de patroção ainda. ainda tentaram levar para plataformas de streaming, agora que estão abrindo mais, é complicado ainda? Então, é um pouco complicado, a gente já até chegou na gente, uma proposta, que a gente ainda não chegou a trabalhar, desenvolver, porque veio a pandemia aí. Entendi. Entendeu? mas a gente já estava conversando, mas a gente já estava conversando, talvez role, depois da pandemia, a gente pode voltar às conversas, mas já chegou a proposta, sim. São muitos assuntos, é bem burocrático. Porque, às vezes, eles não querem que lance primeiro no YouTube, tem que ser primeiro na hora, tem que ter algo para eles primeiro. A gente tem que estar aberto a mudanças do que eles querem fazer também. A gente não pode ficar fechado, ah, eu quero isso aqui, eu tenho apego a isso aqui. Tem muitas questões, sabe? A gente tem que analisar e ver se é isso que a gente quer. Toda a liberdade que vocês tinham, talvez teria que abrir mão um pouquinho para poder voar mais. Não é um problema, porque, assim, a gente já trabalhou com diversas pessoas e cada um tem uma ideia, cada um tem uma visão daquilo ali. Então, a gente está sempre aberto a qualquer coisa, a qualquer tipo de conversa, a qualquer tipo de mudança. e talvez isso saia um pouco da nossa casinha aqui, a gente passe a olhar de uma forma diferente também, porque, como eu falei, a gente não é o certo da história. A gente está sempre querendo adaptar e melhorar e que todo mundo fique feliz. Eu acho que uma produção tem que ser feita com todo mundo feliz, com todo mundo amadurecendo, aprendendo, melhorando. Então, a gente esquece, a gente não é fechado a nada, a gente é aberto a tudo, a qualquer tipo de proposta e, então, que venham, que venham, se Deus quiser, vai vir. A gente está querendo sempre, até para melhorar nossas produções, a gente está querendo também para que isso chegue a pessoas que olhem e falem, nossa, esse produto é bom. nesse trabalho que eu estava falando com a Pri, vocês já tiveram a Nádia, já tiveram, vai abrindo um network das pessoas vendo ali o trabalho bacana de vocês. tivemos uma equipe pela primeira vez, uma equipe mesmo de TV, de cinema, de série, então assim, a responsabilidade aumentou para a gente, porque é muito mais gente para lidar, é muito mais, a gente conseguiu pagar dessa vez, graças a Deus, graças aos fãs, que doaram, ficaram um ano ali no crowdfunding com a gente, lutando, lutando, lutando. Olha que buzzer. Porque ainda é muito difícil, Lu, com essa, ainda mais agora, com o governo, com a pandemia, com a temática que a gente, com o que a gente está querendo falar, para quem a gente está querendo falar, então assim, eles olham muito isso, nossa, não, eles não olham nem história, às vezes tipo, caramba, não, isso aqui não. já tem um preconceito ali, já olha dessa forma. Exatamente. Mas eu acho que isso vai começar a se abrir, eu acho. Mas em contrapartida de tudo isso, eu fico muito grato, tipo, por exemplo, a oportunidade que a gente tem, eu quero muito agradecer o Art Blitz, porque sempre foi um portal que sempre abriu portas para a gente, que sempre tratou a gente com muito, 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 muito carinho. Várias reportagens, várias matérias, várias oportunidades mesmo, da gente estar falando do nosso trabalho, da gente estar falando, unindo essas vozes, sabe, e colocando aqui para vocês. Não, e logo primeiro, cara, como esses meninos são profissionais, assim, já deu para ver logo do jeito que vocês falavam, sabe, isso que é bacana, podem contar sempre para a gente. Então, além disso, infelizmente, se não tem um patrocínio, eu acho que tudo vem na hora certa, Deus tem tudo certinho, na hora que tem que acontecer. Mas enquanto a partida disso, a gente já ganhou três prêmios, a Melhor Amigo da Noiva ganhou dois prêmios, eu ganhei com Até Você Me Esquecer, um prêmio de melhor ator ano passado, a gente foi para a Argentina, a gente se deparou com vários fãs, que a gente teve que fazer um encontro de fãs lá, que foi totalmente improvisado, porque eles estavam pedindo nas redes sociais, eu vi, a gente deu, a gente estava lá e disse, cara, faz um encontro, por favor, em qualquer lugar, a gente quer ver vocês. Então, assim, sabe, México, a gente tem um público gigante do México, que atualmente é o nosso segundo maior país no Instagram, nas redes sociais, e no YouTube também, né? Então, tem uma porcentagem bem grande, bem forte. Então, assim, cara, nosso trabalho está chegando tão longe, que às vezes a gente não tem patrocínio, a gente fica até, a gente não tem patrocínio, sabe? A gente acaba esquecendo um pouco disso em algum momento. Onde vocês estão chegando? Porque é tanta coisa boa vinda, a gente está levando nossa mensagem para tantos lugares, para tão longe, que a gente fala, caramba! E, sinceramente, eu senti até um pouco de falta do perrengue em The Stripper, porque, Lua, eu aprendi muito. Eu estou fazendo um projeto agora aqui. A gente aprende, é. Eu estou fazendo um projeto aqui, eu não posso falar muito ainda do que que é, mas eu estava até gravando hoje ele, e eu estou me gravando, eu estou atuando eu estou mexendo na luz, eu estou fazendo tudo sozinho, e se eu não tivesse passado o perrengue que eu passei lá atrás, com tudo da pontuação, eu não teria hoje essa autonomia de chegar ali e botar uma câmera para me filmar. Com certeza. Rô, a gente tem... Não, acaba aí, acaba o teu pensamento. Não, era isso, que tudo isso que a gente passou me fez crescer, me fez ser quem eu sou hoje, e faz a gente se virar e produzir com o que a gente tem. Eu acho que o importante para as pessoas que produzem é produzir com o que você tem. Não deixar de produzir, porque ela não tem uma luz, ela não tem o sei o que, não, produz com o que você tem que você vai chegar onde você quer. É só você ter vontade e coração para isso. Com certeza. Rô, a gente tem cinco minutinhos antes de nós nos cortam. Queria também fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Pri no final. Que conselho que você daria ao teu público que são de muitos jovens, pessoas que às vezes não têm aquele apoio que precisam, que querem falar, que querem conversar, de repente se abrir, falar de sua orientação sexual. O que você diria também para as pessoas que são reprimidas e queria que você desse também esse conselho. Vai. Lu, eu acho que você tem que estar muito firme na sua decisão, estar muito consciente. Eu acho que não é... Eu acho que as pessoas levam muito para a forma agressiva da coisa. E eu acho que as pessoas têm que ter calma. É um assunto muito complexo. É uma coisa da sua vida. É o seu sentimento, é o seu coração ali. Então você tem que ter cuidado para contar a sua história. Você tem que ter cuidado para falar do seu coração que está passando. Então eu acho que é conversar, é chegar, é contar a sua história, é ser você mesmo. Eu acho que sendo a gente mesmo, a gente que chega é onde a gente quer chegar. Então eu acho que as pessoas querem muito levar para a agressividade, para a rebeldia. Eu acho que não é rebeldia. Eu acho que você tem que colocar seu coração, eu acho que você tem que chegar e contar com calma, olha isso. é minha felicidade em jogo. Eu acho que as pessoas têm que chegar e falar é a minha felicidade. Eu acho que quem ama você vai te entender, vai te apoiar. Ainda mais os seus pais que querem mais que qualquer coisa a sua felicidade. Então eu acho que é a sua vida ali. Então você tem que cuidar bem dela e contar bem ela. Eu acho que tudo bem contado, tudo vindo de coração, chega, sabe? Eu acho que se eu abrir meu coração para você agora, de verdade, vai chegar até aí. mesmo que tenha uma tela separando a gente. É verdade, né? É de verdade. Então assim, é o nosso amor, é a nossa vida, é a nossa felicidade. Não é uma putaria, não é uma redeudia, não é ah, eu quero ser porque todo mundo é. Eu acho que a gente tem que perder um pouco disso, sabe? E fazer. E assim, sei lá, chega aqui, pega um filme, pega uma série, senta com teu pai, senta com sua amiga, assiste junto, conversem junto sobre isso, leiam junto sobre isso. Eu acho que até você vai aprender mais, sabe? Você vai entender mais o que se passa com você. Entendeu? Para você poder passar isso para alguém também. E você está ali com alguém junto. Então eu acho que é isso, a gente tem que ser sincero, a gente tem que entender, a gente tem que ter calma, paciência, pensar, ó, esse é o momento, eu não aguento mais, eu preciso. Senão eu vou me sufocar, senão eu vou morrer. Então você tem que chegar, se você chegar, o bom é não chegar nesse momento, mas se você chegar nesse momento você tem que ter calma, manter aquilo ali, sua cabeça fria, respirar e jogar, porque eu acho que a sinceridade é o primeiro passo para você ser feliz, é o primeiro passo para que as pessoas possam te entender e te aceitar. É, lindo, fala tão bem em vocês, pô, que bacana, adorei de novo falar com vocês, tá, a gente está sempre aqui, daí eu quero ver quando tiver essa novidade aí, para nos contar. Sim, a gente vai contar para vocês e quem sabe a gente faça mais. daí a gente vai dar outra matéria, eu vou tentar marcar também com a Nath, que já não conseguiu hoje para fazer, mas vamos estar sempre falando, porque daí está sempre falando na pontuação, acho que é bom para vocês também, né? Queridão, já está aqui o restante, daqui a pouco nos corta, um beijão para você. Beijo, obrigado, obrigado a todo mundo que está aqui, gente, obrigado, beijo, se cuidem, boa noite aí, obrigado, galera. Se cuida também, beijo para a família aí, fiquem bem, tá bom? Vocês também, obrigado. Beijo, avisa depois que está salvo lá no nosso ídolo. Aviso sim, pode deixar, obrigado. Valeu, beijo. Beijo. Gente, brigadão, beijo para todo mundo, como eu falei, a gente vai tentar marcar com a Nath um papo também, daí eu aviso vocês, a gente coloca aí nas redes. Beijo para vocês, bom fim de semana para todo mundo, tá? Tchau.